O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que a contribuição sindical não deve ser obrigatória como definiu o Congresso Nacional na reforma trabalhista. O motoboy Pedro é filiado ao sindicato da categoria. O desconto anual obrigatório no salário dele era de R$ 36,00. Se o sindicato prestar um serviço de qualidade, que ainda precisa melhorar, sim, pode descontar sem problema. Ana Carolina nunca concordou com o desconto de um dia de salário no contra-cheque. É importante o trabalhador ter o direito de escolher se ele quer ou não pagar isso. A regra que tornou facultativa a contribuição foi aprovada no ano passado, na reforma trabalhista. Mas o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O STF teve que analisar 19 ações apresentadas por entidades sindicais que pediam a inconstitucionalidade da lei. A maioria alegou que o fim do imposto sindical obrigatório iria inviabilizar as atividades dos sindicatos por acabar de forma repentina com 80% de suas receitas. O relator, ministro Edson Fachin, votou favorável à manutenção da contribuição sindical obrigatória. A inexistência de uma fonte de custeio obrigatório inviabiliza a atuação do próprio regime sindical previsto na Constituição. Mas foi voto vencido pela maioria. Por seis votos a três, o plenário manteve o pagamento da contribuição sindical, somente quando o trabalhador concordar, como foi aprovado pelo Congresso. Transformar o que era compulsório, o que era obrigatório, infacultativo, em nada vai, ao meu ver, afetar a liberdade sindical. Os sindicatos continuarão tendo outras fontes de custeio.